Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vim mostrar pra vocês um pouquinho do aniversário do meu filho. Gente, eu vou mostrar, não vou mostrar a festa toda, lógico, mas eu queria mostrar os detalhes. Porque eu queria muito fazer uma festinha dos personagens que meu filho gosta. O primeiro aninho foi de macho e urso, o segundo não teve um tema certo, porque eu não queria repetir o macho e urso, mas ele ainda gostava muito do macho e urso. E esse ano ele tá muito na vibe três palavrinhas, gente. Ele ama, 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 ele dança, ele adora, adora. Então eu resolvi fazer o tema do aniversário dele, que vai ser só um bolinho em casa, nada demais, sem muitos convidados, só a família mesmo. Mas eu fiz questão de fazer um bolinho e de personalizar os personagens, né? Copiei da internet o modelinho que eu gostei e pedi pra fazerem, gente. Eu queria mostrar pra vocês a delicadeza do trabalho. Eu vou colocar o Instagram dela aqui. Gente, eu moro em Barra do Piraí e Volta Redonda, que é, né, que eu moro na divisa. Então quem quiser um negócio muito delicado, muito bem feitinho, olha, vale a pena, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Olha aqui, gente. Eu pedi pra ela fazer os personagens, né? O logo dos três palavrinhas, a idade do meu filho, olha que coisa mais fofa. E eu procurei uma, copiei de uma foto na internet, né? Que eu vou colocar aqui pra vocês e depois vocês me dizem. O nome dele ficou lindo demais. E os personagens, né? Eu não sei o nome dos personagens, não. Se alguém souber aí, pode colocar nos comentários. Gente, tem até um barquinho que eu nem tinha falado nada pra ela. E ela acabou fazendo. Agora, a cereja do bolo. O próprio bolo. Gente, olha esse bolo maravilhoso. Que tá igual ao que eu pedi, igual ao que eu mostrei na foto e pedi pra ela fazer pra mim. É outra moça, tá? A moça do bolo é outra. Vou ver se eu acho o Instagram dela aqui. Se eu achar, eu vou colocar também. Nossa, tá muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Então, eu vou montar ele aqui direitinho e vou mostrar pra vocês como que ficou, tá? Olha aqui, gente. Olha que delicadeza que ficou esse bolo. Vê se não tá igual ao da foto. A única coisa que vai mudar aqui é que fui eu mesma que coloquei esses bonequinhos. Então, eu não tinha como colocar a graminha e nem falar pra menina do bolo onde que eu queria as graminhas. Mas, que era, na verdade, pra ter levado lá pra ela colar pra mim, né? Colocar os bonequinhos pra mim. Mas ficou muito lindo, gente. Ficou muito perfeito, olha. Maravilhoso. Agora é só esperar os vovôs chegar. E mais tarde a gente parte o bolinho. Vou arrumar ele agora, pra ele ficar bem bonitinho pra... Olha lá, ele tá brincando lá, ó. Brincando. Tá bom? Então, daqui a pouco eu volto. Gente, ó. O bolinho do cachorro quente. O pãozinho que já tá todo no saquinho. E aqui são os potinhos, né? Pra gente servir o pratinho de bolo. A vela. E o nosso bolo maravilhoso que tá lá. E o aniversariante tá querendo pegar o celular, mas não é na hora que ele quer. É na hora que ele pode. Não pode agora. Uma luta mantém esse menino longe desse celular, gente. Porque ele é a coisa mais linda, mas ele adora esse celular. Vai lá dançar, Fih. Olha aqui você. Olha você. Olha lá. Quem que é esse menino mais lindo da mamãe? É muita beleza. É muita beleza. Fim de festa, gente. Não sei se vocês vão reparar a diferença desse celular aqui. Mas o meu celular encheu a memória. Não tô conseguindo mais gravar. Vou mostrar pra vocês agora o fim de festa de verdade, tá? Olha aqui o estado desse bolo. Até caiu. Ele é tão alto que ele desmontou. Aí agora, ninguém é de ferro. A gente tá tomando uma cervejinha aqui, né? Tem uns cachorro quente aqui que os parentes vêm e vão carregar. É de lei, que é de praxe. Não tem jeito. O aniversariante tá aqui, ó. No vício dele, né? Que eu não consigo tirar. Fih, olha aqui. Olha aqui. Fica com as pessoas. Então, gente, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreve. É de graça. Vai me ajudar muito. Tá? Até o próximo vídeo. Que vai ser da parede. Agora vai ser da parede. Eu prometo. Beijo e até. E a parede.